Tatiana da Silva é a mulher acusada de roubar o cordão de ouro de uma estudante universitária em pleno centro de Terezena. O assalto foi na Praça da Bandeira, na região centro-norte de Terezena. A vítima, que por medo não gravou a entrevista, disse que a Tatiana estava armada com duas facas. Ela ameaçou a estudante universitária de morte caso não entregasse o cordão de ouro. Segundo os policiais da guarda municipal, Antônio Francisco, marido de Tatiana, deu apoio para ela cometer o crime. O casal foi preso e trazido para a central de flagrantes. O cordão de ouro não foi encontrado.